Quase 4 milhões em recursos próprios para apoiar cerca de 150 novos projetos de pesquisa. Trata-se de dois novos editais lançados pelo governo de Alagoas por meio da FAPEAL e da SECTE, que recebem inscrições até o dia 25 de abril pela plataforma SparkX. Os editais contemplam projetos das áreas das ciências exatas e da terra, ciências agrárias, ciências biológicas e ciências da saúde. Mas também tem para a galera das ciências humanas, sociais aplicadas, engenharias, linguística, letras e artes. Podem participar pesquisadores das instituições de ensino superior, de institutos ou centros de pesquisa e desenvolvimento e de empresas públicas que desenvolvam atividades de pesquisa em CTI. Para isso, você tem que ser professor doutor do quadro permanente de instituições alagoanas, ter currículo látis, cadastro na plataforma SparkX e ser responsável por apenas uma proposta. Além disso, o proponente deve ser membro de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e estar adimplente de suas obrigações junto à FAPEAL. O governo de Alagoas segue firme na missão de fomentar a ciência alagoana. E vem muito mais por aí. E para não perder nenhum detalhe, acompanhe as nossas redes sociais e o nosso site, papel.br.